Companheiros de Arcy, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu instalei esse enfeite aqui, essa saia da bolha Então aqui vocês tem que ter certos cuidados Como por exemplo, uma coisa que vocês tem que observar é onde você vai instalar Porque dependendo do lugar que você instalar, essa porta aqui ela não vai abrir Ela vai pegar bem aqui, certo? E então você tem que jogar ela bem pra frente Pra ela poder abrir e além de que vai vir o parafuso aqui, que vai ficar com a cabecinha aqui Então ela vai limitar um pouco, como você vê lá De toda forma vai limitar um pouco a abertura dessa porta Mas se você jogar muito aqui, aí ela trava aqui Fica agarrando, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso aí E aí o método que eu vou usar é fixar um ponto aqui Vou fazer esse ponto aqui, vou vir com essa broca e furar aqui Segurando aqui A broca que eu estou usando, eu medir ela aqui no paquinto é 1.4 1.4 1.4 É a broca que eu estou usando E aí eu furo primeiro Parafuso Para fixar Depois eu vou furando os outros Com esse aqui, fixo aqui E parafuso, já parafuso com ela Já fixo aí, né? Cuidando pra... Depois que eu parafusar o primeiro aqui Aí eu alinho ela E vou furando os outros E parafusando Beleza? Vai ser assim que eu vou instalar isso aqui Eu já fiz um lado Vou mostrar para vocês como é que ficou um lado E aí Vou finalizar o vídeo aqui também Já vou Olha aí como é que ficou Achei que ficou bem legal Bem legal Voltando só o snorkel E mais alguns enfeites aí Os adesivos também Que eu vou colocar O snorkel está para chegar aí Com e sem Bem melhor com, né? Está bem mais bonito Beleza? Deixa o seu comentário aí O que você me fala O que vocês acharam Não esquece de deixar o like Compartilhar Está divulgando aí E... Ah, outro detalhe que eu fiz aqui Eu coloquei um... Uma... Uma fita isolante aqui Provisória Para que hora... Porque quando você está furando aqui Você está fazendo força assim Aí ele desce de uma vez e... Pode ser que arranhe aqui Então já fica a dica aí também Para vocês Caso alguém queira Colocar essa... Essa saia aqui Que eu acho bem... Bem bacana Beleza, pessoal? Então... Valeu! Tchau! 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 Tchau!